Bom gente, e o almoço de hoje é, quem adivinha? Carne, bolinho de arroz. Quem aí gosta de bolinho de arroz? Fica muito bom. Arroz, feijão e giló. Gente, outro dia eu tava no Hortifruti, e aí uma moça tava perguntando pro moço de trás, ué, por que que vende giló se ninguém gosta? Aí o moço falou com ela, ué, tem gente que gosta. Ela falou, o senhor gosta? Ele, ai, eu odeio. Só a gente compra. Eu acho que só a gente compra. Você gosta de giló? Você compra? Sua mãe gosta? Seu pai? Conta pra mim aqui nos comentários. Oi, gente. Oi, gente. Vamos colocar o lanche da Nina. Põe a toalhinha, Nina, que agora a Nina tá querendo ajudar. Põe a toalhinha aqui. Eu quero ajudar, põe aqui. Eu vou ajudar, põe aqui. Hoje a Nina vai levar um Guaraná. Eu vou levar aqui, mamadinha. Porque hoje é sexta, uma vez por semana só. Um Guaraná. 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 É legal ter o nome pra poder... A professora pede pra colocar o nome pra não misturar, né, gente? Porque outras crianças podem levar o mesmo lanche. E aí, se não tiver o nome, o que é de quem? Então, põe na geladeira. Põe na geladeira quando chega. E aí, é bom ter, se não confunde. Qual o iogurte que era da Nina, se for o caso de levar o iogurte? Qual era o biscoito? Então, é por isso. Agora, outro biscoito. Deixa a mamãe escrever aqui e depois você escreve. Bebe! Agora você. Isso tem estimulado muito a Nina a comer o lanche. Mas hoje tá meio exagerado, né? Dois pacotinhos de biscoito. Nina, quer levar um? Escolheu um pacotinho de biscoito pra levar? Sim. Porque senão você não vai conseguir comer o lanche todo. Qual dos dois você quer levar? Esse ou esse? Uniduni, Tê, Salamem, Mingou. Esse. Esse? Então tá. Melhor assim, se a Nina vai querer comer tudo pra mostrar pro pessoal e não vai conseguir, gente. Ou então vai se entupir demais. Agora faz assim, ó. Levanta a mochila aqui no... Bate no celular, assim. Isso! Bom, gente, estamos saindo, só que hoje tem um serzinho a mais que vai. Quem adivinha? Quem é, Nina, que vai com a gente hoje? Dudu. Dudu! Vai ao pet tomar um banho, né, pai? Por que a gente tá precisando, gente? Por que que ele tá precisando? Porque ele tá fedendo. Tá fedendo. Tá com cheiro de cachorro. Mãe, a gente tá querendo água, olha. Vamos dar água pro Didi. Ele não quer entrar? Que desobediente. Gente, o Didi é o príncipe da casa. Porque ele é educado, comportado. E os outros são extremamente levados, Dom e Dudu. O Didi é uma fofura, gente. Ele é tão educado. Não faz bagunça. O Dudu implica com ele. Sobe no Didi, quer morder o Didi. Né, Didi? Entrou? Oi, Dudu. Então, vambora. Vambora pra escola. Quer levar? É pesado, Nina. Vambora. Dia do Brinquedo. Dia do Brinquedo. Vira pra mostrar seu cabelo. Vira toda de costa. Olha que lindo, gente. Vira, Bel, agora. Dá pra ver? O cabelo tá dentro do casaco. Vai, que horror. Eu vou tirar. Vambora. Todo mundo pra escola. Quer levar o piano, Nina? Sim. Não leva o piano. sapato na porta, atrapalhando a Nina a passar. Vamos lá. Dudu, tá aí? Gente, é a primeira vez do Dudu no telesporte. Eu quero ver como ele tá. Tá super bem. Super comportado. É próprio pra ele. Ai, Dudu. Vamos lá, Nina. Olha pro chão. É, vambora. É o outro. É o preto. Cuidado com essas pedras aí. Eu vou te ajudar. Tocou, Duduinho. Oi, Dudu. Tocou, essa? Não. Eu vou cagar bem aqui. Eu vou cagar bem aqui. Por que você tá irritada, Nina? Eu não vou cagar bem aqui. Gente, o Dudu tá... Não gosta do transporte. Tá latindo, mas o cachorro tem que andar no transporte, né? Então, não tem jeito. Eu não vou cagar aqui mais. Eu não vou cagar. Gugu, Gugu, Gugu. Da Nina aqui. E eu vou cagar bem aqui. Aquele papadinho. A Nina não quer mais te sentar aqui atrás, pai. Mas aqui dá pra ouvir igual, Nina. Porque o Dudu tá perturbando muito, né, Nina? Sim. Seu filho, Nina. Eu não gosto do meu filho mais. Você não gosta mais do seu filho, Nina. Eu não gosto do seu filho, Nina. Eu não gosto do seu filho, Nina. Mas a mamãe tem que gostar dos filhos pra sempre, Nina. Gente, o Dudu amola. O Dudu não quer ir no transporte. E fica latindo o tempo todo. Isso pra sua Nina. Né, Nina? Uhum. Seu senhor, Nina, eu gostei. Seu senhor, Nina, eu gostei. Eu gostei. Mas você gosta do seu filho, né? Sim. Mel? Oi. Estamos atrasados. Não estamos nada. 59. Ué, falta um minuto, menina. Um minuto. Seu minuto não quer passar logo, pra mostrar que a gente tá atrasado. Chegamos. Tirou o casal, Cabel? O quê? Tirou o casal, Cabel? Aham, tava calor aqui dentro. Tchau, mãe. Tchau, vai com Deus. Se cuida. Tchau. Também. Toma cuidado na rua. Você também. Eu não vou ficar na rua. Ué, mas tem que ter cuidado em todos os lugares. Tchau, Nina. Tchau. Vai com Deus. Eu amo Deus. Eu amo Deus. A mãe te ama. Eu amo. Tchau. Tchau. Não deixa atenção na aula, hein. Escola não só pra comer na eranda, não. Acho que o peito da Nina tá aqui. Deixa eu ir no carro. Tchau, Nininha. Tchau. Dá um beijo aqui pro pessoal. Tchau. 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 Bom, gente. E agora... Vamos levar Dudu para aquele banho. E aí depois a gente vai pra casa e depois a gente volta pra pegar o Dudu e a gente volta pra casa e depois a gente volta pra pegar as meninas e a gente volta pra casa e aí tá no final da noite. Nosso dia é assim. Super corrido. É pra lá e pra cá. 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 É complicado, gente. Gente, pegamos o Dudu, tá com um cheiro muito bom, tá de gravadinha vermelha, Dudu, lindo! Bel, a senhora das lancheiras, eu comi pizza hoje, e queijo, comeu toda? Como foi a aula? Foi legal, foi normal. Nininha, comeu todo o lanche? Sim. Sim ou claro? Sim, claro. Sim, claro? Então, vamos mostrar pro pessoal. Ai, esqueci o grafite de novo. Mostrar pro pessoal. Comeu tudo, né, Nina? Sim. Sim. Aí! Olha o potinho, esse potinho desceu, não. Não. Amanhã a gente devolve. Muito bom, Nina! O potinho desceu, não, né? Nina ficou de longe comigo. Ficou de longe comigo, Nina? Esse pote não é da Nina. Sim. Amanhã a gente devolve pra tia. Então foi isso, um beijo e... Tchau, tchau! Não é meu. Não é seu, não. Ai, bebeu! É. Ai, bebeu! Pote errado. Ai, bebeu! Olha, bebeu! Ai, bebeu! Nossa! Bebeu, ó! Oi! Eu vi. Bebeu, ó! Esse caquinho é um bebeu! Amanhã a gente devolve a tia. Amanhã a gente devolve a tia. Fiquem com... Mamãe, sempre, papai, tia. Sempre! E até amanhã com a festa, Julina! Tchau! Eu não sei isso, não. E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir! Tchau! Beijinho doce! Beijo no coração e... Tchau, tchau!